Jogar ele lá pra frente, ó, talvez ele ande né mano, aí aí, vamos andar, aí ó, pega no tranco velho, é só empurrar que o cara pega no tranco mano Salve, salve rapaziada, eu sou o Alemão, esse é o canal Quilometrados, né meus brothers, e manos, é, eu acabei de configurar aqui um novo gravador de jogo, né mano, por quê? Porque pra gente tá gravando, né, a câmera, a facecam e o volante, o gravador antigo não funcionava, porém, também estava me dando muito lag, né velho E é o seguinte, tô configurando ele ainda, lógico né, acabei de instalar, eu não sei se o áudio vai tá bom, eu fiz um teste, ficou bom, mas depois que o PAC eu vou saber Então depois que o PAC eu vou saber, né manos, é o seguinte, nada melhor que a gente testar a parte de lag, né, porque o vídeo do GTA deu muito lag, né, vocês viram aí que o negócio ficou meio bruto, né mano Ficou, a parte de lag aí ficou meio tente e tal, então a gente, mano, pra testar isso daí, pra testar esse gravador novo, nada melhor aí que a gente, deixa eu pôr o cinto aqui, né Vamos tirar um rastinha, porque como, né mano, a gente tá esperando o carro ficar pronto aí, o louco tá montando, a gente tira aquele rastinha maroto, né velho Vamos ver o que que dá, né, vamos dar uma fotogadinha nele aqui, ó, talvez ele já alivie os carros, né mano Vamos com o carro velho, né, porque mano, a vanzinha já não anda, né velho Fica um mulo 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 A gente tem que tomar no ar deimar aqui ó A gente tem que tomar no ar deimar aqui ó Fica um a fita pra SP a lutar, mano A gente tem que tomar, porque é só daquele jeito da vanzinha, né, mano Então, estamos fritando um perião até umas horas aqui ó Vamos gente, vamos embora As linhas estão acabando É só o vídeo teste rapaziada Vocês me falam o que vocês acharam Das câmeras Porque daquele jeito O cara não estou querendo saber de graça não Eu vou ter que sair do carro e dar uma cutucada por fora Daquela pulada em cima do carro deles E aí meus braços Eu tôm bonzinho Ei, tá é pronto Opa, a pena, hein Opa, a pena, hein Opa, a pena, hein A pena, hein Pela, piira Pela Pela Pain du Pela 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 Tule satana sattuja, sanonko ketään, ja pahasti. Ei, ei jaksa kattoa sun naamo. Tietäpä vittu vielä kerran tota satana sorme, vittu saan viimeinen kerta sitten. Se tulti ku 되�iblemente se teukan ba của ta kosa, naaicle tulti tui halua четы仙isiin. Ba grandmother, saa saa haina Capital, lu��ään kerta. Taas tultie Jochen. a gente espera né mano tá amarelo vamos ficar né mano tá amarelo ainda bem mais que o outro mas só que o outro ficou a gente vai no amarelo mesmo né mano e aí o que você pode o que você vai o nome da configuração no volante do gt a mano como vocês viram no outro vídeo aí ficou bem melhor não velho O carro amarelo, nós vamos ter que pular na frente, né, droga? Lembrando, a gente tá com duas câmeras, o F-PET tá caindo bastante, né, rapaziada? Então, é... o que acontece? A queda do F-PET agrava aí nos leds, porém, mano, como o gravador é novo, eu tô sentindo muito menos leds do que com o gravador antigo, né, mano? Eu tô achando bem melhor assim, velho, sei lá. Aí vocês vão me dar a opinião de vocês, vocês vão me falar, entendeu? Mas eu tô achando que tá com muito menos leds, velho, do que tava o... do que tava o... com o gravador antigo, né, mano? Mesmo sendo um gravador que não puxava muito F-PET... É, bora, dobrão. É caramba, mano. Que louco, mano. Aqui eu já vou saltar na frente, mano, que é o que eu sei... Pra gente não saltar na frente, ele já vai encomendo a gente pelo esquerdo dali, ó. Puta, ele vai bater, velho. Não, não vai, não. Ó. Mano, fui sujão Ele vai vir ainda Ah, nada Mano, fui sujão, rapaziada Trolei o mano Tá vindo um busão de frente ali Vamos vir na pura calma Puta, trolei o cara Fui sujão Ele vem aqui na contravonta Ele tá tudo bem Mas é um vídeo rápido Um vídeozinho maroto Só pra vocês me falarem Em relação a queda de FPS e lags Onde ele foi parar Olha o carro velho Já tô esperando ele Eu sei nem onde ele bateu Vamos ver se eu achei isso aqui Bom, é isso O cara ficou em algum lugar, mano Que enroscou Eu vou parar no teimão Acho que ele ficou ali na... Ah, mano Eu acho que ele ficou ali na feira Nossa, ainda bem que não tem Cara, pinosa, ó Copinosa, né mano Vamos ver se a gente acha ele aqui, ó Eu tenho aqui o lugar que é o local do assistente, né mano Sumiu, velho Pelo menos eu não enxerguei ele até agora É, meus brothers Fui sujão mesmo Pancada, né mano Mas faz parte Foi sem querer Vocês viram, né mano Não é porque eu ia tomar uma bucha Olha ele ali, ó Enroscado no meio das águas, né Não é porque eu ia tomar uma bucha, né mano Foi porque foi um... Foi um acidente aí, ó Vamos ver se tá tudo bem, mano Que ele causou mesmo um acidente, então A cara puxaria no feio de mão Seis, nossa, tô sem skin É, meus brothers Olha A usamos a... A cara veio a óbita, né mano Mas é isso aí Vamos pro salve maroto Porque afinal, né mano O vídeo... Eu postei agora há pouco o vídeo Mas já, meu Tenho bastante comentário Salve pro Levi Pro Arturo São PC Pro Extremo Pro Fortex Pro Chicão Pro Pell Blackwhite Alguém passando, ó Né Pro Antônio Castro Da hora Pro João Otávio Pra Bia Pro Fortex Pro Vinigames Pro Rick Helm E pro Evolution Da hora, rapaziada Me fala aí o que vocês acharam Me fala aí Como é que ficou aí Em relação a lag, né Em relação a queda de FPS Porque, meu Eu achei que não ficou muito Eu acho que ficou bem legal agora Eu acho que o programa é bom Se vocês gostaram Eu acabo indicando o programa pra vocês Fazendo de uma forma, né Só eu consigo Esse programa gratuito Beleza, beleza Obrigado, obrigado Fui Tchau Tchau Tchau